Olá! Nesse vídeo que seguirá, você vai ouvir a música Suave Acalanto, que é do Lourenço Fernandes. Ela é o segundo movimento da Suíte Brasileira Número 1. No vídeo anterior aí da série, você ouviu a velha modinha. Essa música é uma canção de Niná e aqui tem uma particularidade. O violão tá afinado com a sexta corda em dó, então ela fica um pouco bamba, mas fica muito legal o efeito, dá uma gravidade pra peça, traz uma sonoridade muito interessante. Essa peça também foi dedicada ao violonista espanhol Andrés Segovia. Vale a pena muito você conhecer esse importante compositor, performer e intérprete. O Andrés Segovia foi mais intérprete de peças para o violão. Então, ouçam agora o Suave Acalanto e até o próximo vídeo. Segovia Acalanto e até o próximo vídeo. O Andrés Segovia 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 O Andrés Segovia